Da maneira como foi proposto o edital para a consulta pública do leilão 5G pela Anatel, há frequência para a oferta do 5G? Olha, a gente precisa conhecer bem o que a Anatel vai propor. Houve uma primeira proposta, as regras estão sendo discutidas, vem a consulta pública, mas o nosso posicionamento na consulta pública é que você quebrar o espectro em blocos menores é ineficiente. Ou seja, você perde a capacidade e o potencial que você tem no 5G. E isso acontece não só no 5G, acontece também no 4G. Ou seja, quanto mais contínuo é o espectro, mais capacidade você consegue oferecer através do uso do mesmo equipamento. Dando um exemplo, quando eu instalo um rádio 5G, esse rádio já tem uma capacidade de tratar 100 MHz. Se eu ali tenho uma banda sendo oferecida só de 50 MHz, eu estou subutilizando aquele equipamento. Então, blocos pequenos tornam o investimento menos eficiente e você consegue externar menos capacidade da tecnologia. É um desperdício. Com relação, qual seria essa capacidade? Você teria que ser mais de 100 MHz? Olha, o padrão do 5G vai até 200 MHz, ok? Mas não existe espectro, dependendo da faixa, para você poder liberar 200 MHz. Esse é o máximo da eficiência que pode ter. Agora, alguma coisa entre 80 e 100 MHz, a gente já consegue fazer um uso full da tecnologia. Abaixo disso, você começa a ser ineficiente. E aí é muito ruim, porque você perde o potencial que você tem, por exemplo, do uso do FWA ou de aplicações como telemedicina, que vão demandar muita capacidade. Se continuar nesta linha, porque há uma preocupação da Anatel em oferecer um pedaço desse espectro para os pequenos prestadores. E aí deverá ter essa questão da divisão. Operadoras regionais e operadoras nacional. A TIM, obviamente, será uma operadora nacional. Para ter um 5G nacional, quanto que precisa de espectro? O ideal é que a gente consiga ter 100 MHz. Insisto, o bloco de 80 é bom, mas 100 é o ideal. Abaixo de 80, você começa a comprometer essa possibilidade. Com toda essa questão de como vai ser essa modelagem, não só do tamanho dos blocos, mas dessa regionalização, eu acho que é um ponto que a Anatel está discutindo ainda internamente. Vem a consulta pública e durante a fase de consulta pública, eu acho que nós vamos poder usar argumentos e fatos para mostrar a forma mais eficiente da gente dispor do espectro, que é um bem infinito. Então, temos que tomar muito cuidado da maneira como a gente dispõe desse bem, porque não é um bem que se cria. Ele é aquele e acabou. Com relação às redes, tendo um leilão no primeiro semestre de 2020, quando é possível ter uma rede comercial 5G no Brasil? Olha, nós estamos já antecipando algumas coisas com o nosso Living Labs. A gente ativou em três cidades para fazer um experimento, não só dos casos de uso, mas também para conhecer como que o 5G vai estar impactando a rede atual. E os resultados foram muito bons. O 5G não vai acontecer no instalar de dedos e a gente não vai começar a partir do leilão. Na verdade, a gente já tem ações agora como virtualização do Cora, criar novos data centers de network espalhados pelo Brasil e investimento de fibra que já preparam a rede para quando o 5G vier. O que nós esperamos é que, a partir do leilão e da disponibilização do espectro, a gente consiga operar redes já num período muito rápido, entre três e quatro meses. Agora, a cobertura vai expandindo à medida que a gente vai conseguindo fazer com que essa rede vá chegando mais para o interior. Quer dizer, no primeiro momento seriam as grandes capitais? Possivelmente as grandes capitais. Mas logo, logo, eu acredito que a gente vai conseguir expandir essa cobertura. Parte importante desse timing de quanto tempo vai levar para a gente ter todo o Brasil coberto, também está muito vinculado com as regras do leilão. Se as regras do leilão vierem num viés arrecadatório, onde você pega o teu caixa e vai pagar frequência, isso, de certa maneira, permite que a gente tenha investimento no espectro, mas não tenha investimento na cobertura. Se o leilão, ao contrário, for um leilão que priorize a cobertura, a gente vai ter mais capacidade de investimento para avançar mais rápido com a cobertura. Então, eu acho que essa questão do equilíbrio entre qual é o valor do espectro e qual é a obrigação de cobertura é que vai ditar o quão rápido a cobertura vai existir. Com relação às redes, a TIM tem investido muito em rede, em fibra, em backhaul. Para o 5G, esse investimento duplica, triplica, tem como dar um quantitativo? Olha, é muito difícil. De novo, vai depender um pouco da adoção do mercado, ou seja, quantos casos de uso, o quão rápido a migração dos smartphones vão acontecer do 4G para o 5G e como que esses investimentos vão coexistir. Porque um ponto importante é que pela primeira vez a gente tem uma nova tecnologia chegando e a anterior ainda não está num decréscimo. Ou seja, o 4G ainda vai demandar muito investimento, porque ele ainda está numa fase de crescimento. Tem estudos que dizem que entre 2018 e 2022 o total de tráfego na rede 4G vai ser multiplicado por 4. Então, você vai ter que conviver com uma tecnologia que ainda está demandando um crescimento muito grande ao mesmo tempo que uma nova tecnologia está chegando. e aí o 4G